Fala aí galera, começando aqui mais uma série pra vocês, como vocês gostou da série do vídeo com os vestes pobres, então a gente tá fazendo aqui mais uma série, antes não sabe bem de ver o nome da série, mas quando a gente posta, você não sabe disso, então vai ser sobre um detetive, a gente tá aqui falando sobre os personagens, meu nome é Lutinha, o Watson, o Watson, o dele é... O Alassie Homer, ele vai fazer dois papéis, certo? Ele vai fazer o papel do Lobinho e do Porteiro, Lobinho Neti, que é Lobinho Neti e o Porteiro, que é a Leomar, e esse aqui é Xande Tarantino, e também tem outros personagens que você é a Xandele, a Xandele, a gente não pode falar o nome como que é, mas vocês vão ver aí na série, de decorrer do vídeo, Não, fica com calma, não tem dia aqui não, fica aí, também tem um like de 70 likes pra vocês aí, que vocês querem a parte 2 dessa série, então sabe que você deixa o like aí e bora pro vídeo, né? Ele não me quer, então quando eu passar ele passar aqui, eu vou matar ele, vou fingir que tá colocando internet Matei a pessoa certa? Ah, matei a pessoa certa Pronto, agora eu vou correr, porque a polícia daqui a pouco vai vir atrás de mim Ok, eu vou correr E aí? confessionắn aqui Tem até masão aí Tem que fazer? Isso é�ına E aí? Irmão, certo? latitude Eu acho que vou chamar os detetivos Vou chamar os detetivos Limpinha Wellison Eu vou lá e o detetivo trabalha Pode saber o que você tem Fora botando as contas em dia Mataram minha irmã Pera aí, fala mais sobre o filho Minha irmã era meio... Ela era homem Só que... Ele era meio lá Não tô entendendo Aí... Sei já, uma pessoa que matou ela no caminho Mas como é que você viu ela? Você chegou de algum canto e já viu ela daqui Não, eu cheguei de viagem Chegou de viagem, né? Aí você deu ela no chão Tô aí Tá lá ainda? Que hora é agora? Qual foi a hora que você chegou? Minha qual foi a hora que você chegou mais ou menos lá? Não, eu cheguei mais de meio-dia Ah... Já é duas horas nessa altura do campeonato Já foi que eu cheguei ali Já é Então... Calma aí... Você não sabe a... Você viu alguém na rua na hora? Não, eu vi ninguém não Mas... Não tem Não tem Leva nóis lá 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 Foi bem aqui Achei ela no chão Aqui, né? Aqui, né? Como a gente pode ver, tá bem marcado mesmo Deixa eu fazer uma super... E daqui vem só achar alguma coisa Vai dar uma feira aqui do meu... Elementar, meu caro Luquinha Com feio de cabelo Dá pra gente fazer exame Dá pra gente fazer exame Tem um suspeito nessa história Calma, deixa eu olhar isso aqui O porteiro... O porteiro é Leomar, bora lá E é porteiro, de boa? Vou mandar uma mensagem à minha mulher aqui Qual o que? A gente tá investigando o caso, certo? Que morreu um cara Vem aqui pertinho onde você tá? A gente quer interrogar, pode ser? Pode Então... A gente viu... Não tem que lembrar alguma coisa na noite passada? Deixa eu pensar aqui, você dando só um minutinho aí Sim, né? Tipo assim... A gente viu que você... Estive muito aqui, né? Nessa rede obesa Então... Você deve saber, né? Quem foi E quem não foi E quem não foi Entendeu? Porque... É assim, né? Tem que interrogar as pessoas Como um detetive profissional Já resolvi casos Em muitos planos do Brasil E agora a gente tem que saber quem foi Então... Eu sei que você talvez saiba Vamos lá Quem passou por aqui Quem passou por aqui Já Então... Você sabe? Eu tô Você viu alguém? O velhinho da Lobru O velhinho da Lobru E o velhinho da Lobru Acho um dele Acho um dele Um cara poderosa e acho um dele Aí quer dizer que foi Lobinho Neto É É... O velhinho da Lobru É... A Portuga A Poderosa E... A Poderosa A Poderosa Os 4 suspeitos Os 4 suspeitos, certo? Certo Então mostra que o jeito É a gente investigar as 4 Tem que investigar as 4 Tem que investigar as 4 Então bora marcar um vídeo Não, não via não A gente vai aí agora É porque vocês estão fazendo isso Calma, a gente vai explicar Foi porque Ontem à noite Ontem à noite Tem alguma assassinata Perto onde você trabalha Vigiana Aí... Deve... Com certeza alguém passou por você E você viu, certo? Naquela noite Eu vi essas 4 pessoas É... Então a gente vai investigar A gente já tem uma ficha, né? Que a gente não pode falar Pra não dar muita história A gente já achou uma ficha ali Não tem mais caso A gente tem mais caso Eu vou botar esse caso mais à frente E eu vou investigar isso De pouquinho em pouquinho Que comigo é assim Ó, Fita A gente não investigou muito lá Bora investigar mais A gente vai investigar mais Mais coisa lá E vamos lá Mataram alguém? Não, mataram alguém Mataram uma pessoa Aí, né? Como você pode ver O... O Wallace está ali, né? Investigando É... Quero fazer uma pergunta Não... Não precisa se preocupar, não Que o caso vai ser investigado A gente pode dar pelo menos uma semana Pode ser Uma semana Tá na mão, certo? Não se preocupe, não Que... A gente vai investigar A gente vai fazer um trabalho certo Eu pago bem Olha... A gente vai fazer um trabalho certo Eu pago bem Olha... A gente vai fazer um trabalho certo Eu pago bem Olha... Eu acho que... Eu acho que... Essa cumpada aqui... Deve perder... Despeito Não, despeito não A vítima, né? Bora lá pro nosso... Lá pro laboratório Investigar Já Então a gente vai encerrar Agora suspeito amanhã, né? Eu sei que você quer encerrar A gente tem que encerrar Não... A gente tem que encerrar não A gente vai até o fim A gente vai até o fim, né? Porque a gente é... É um desse tipo de palavras A gente cumpre o que a gente fala Isso aí Vamos encerrar Até amanhã Então... Esse foi a... Primeiro episódio, né? Como vocês podem ver Tô investigando o caso Da Xandele Da Xandele Xande Tarantino tá aqui do meu lado Aqui, ó Xande Tarantino Eu não sei o que significa Tarantino Mas algum dia eu vou descobrir Se Deus quiser E temos aqui também O... A Leomar O Corteiro da Cidade E... O Lobinho Net Que ele também Ele também faz esse papel Lobinho Net O Corteiro da Cidade é meio... X9, né? Então é isso Fique com Deus E até o próximo episódio